Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para mesmo a luz envolver. E buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. Mas em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. A oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume, que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando um chão duro que produz. E nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves na madrugada de luz. É a rígia bigorna, o malho, pelas fainas do escultor, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores, transformando as pedras em flores, em carrares de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz. Transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Porque tudo evolui, tudo sonha. Na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor. Já que Deus é o seu autor, assim também o universo é o seu altar. É por isso que aqui na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. E suas rútilas passagens deixam fugores, deixam imagens, em reflexos peremais. É o sacrifício do Cristo portentoso jamais visto no sofrimento da cruz. Sintetizando toda piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates com a cicuta, ou César ainda trazendo a luta, tirânico e conquistador. É Tcheline com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É, sobretudo, o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, bendito sejam aqueles que eu bem semeio, aqueles que a luz espalham. Porque eles também encontrarão um dia a paz, a alegria que tanto desejam nas sendas da evolução. Por isso, nesses dias difíceis de pandemia, uma excelsa voz ressoa. E no universo inteiro insistentemente ecoa e nos diz, para frente e caminhai. O amor é a luz a que se alcança, tenhamos fé, tenhamos esperança, para o infinito marchemos. A poesia é de Castro Alves, no livro Parnaso de Alentúmulo, de Chico Xavier. E ela faz uma síntese da visão espiritista, que pode muito contribuir para a visão médica. Quer seja do entendimento do adoecimento mental, quer seja do entendimento de uma abordagem, digamos assim, diferente para englobar também a perspectiva do Espírito. E quando olhamos essa visão, que é uma visão transdimensional, porque sai dessa dimensão do hoje e entra na dimensão do ontem e na dimensão do amanhã, através da reencarnação, sai da dimensão do aqui e do agora e entra nas várias dimensões espirituais, sai na dimensão do que eu faço hoje e entra na dimensão da lei de causa e efeito, eu, portanto, vou trazendo uma visão mais ampla com a visão espírita que vai sendo incorporada em mim. É nesse sentido que nós queremos analisar a visão da saúde ou da doença, como sendo uma necessidade ou uma escolha, sobre essa ótica médico-espírita, sem esquecer a medicina, a ciência, portanto, mas sem também negligenciar os aspectos espíritas que aprendemos aqueles que temos essa visão. Nesse sentido, eu queria trazer uma perspectiva que escrevi neste livro, Transtornos Psiquiátricos, um olhar médico-espírita, publicado pela editora FEB, que está no primeiro capítulo. Não é uma nomenclatura oficial, mas ajuda a entender a complexidade que é a análise sobre o adoecimento e a saúde. Porque, no primeiro momento, a gente pode pegar o conhecimento espírita e interpretar que o adoecimento é uma consequência de uma questão mais espiritual, uma questão, portanto, evolutiva, pode ser. E aí nós podemos fazer uma análise muito fácil. E essa análise muito fácil acaba sendo temerosa. Por quê? Porque a gente, às vezes, pode sair num julgamento, do ponto de vista, evolutivo. E aqueles que estão, de alguma forma, marcados pelo adoecimento, nós podemos fazer, eventualmente, uma análise muito simples, como se a doença veio, é porque ele é perturbado, nesse momento, sem ampliar a visão. Então, nesse sentido, trazendo de forma didática os enquadramentos que a visão espírita nos dá, eu queria trazer algumas nomenclaturas que podem facilitar. Então, a primeira delas eu chamei de saúde total. O que seria uma saúde total? Uma saúde que harmoniza a saúde espiritual, ou seja, estamos bem espiritualmente, com a saúde do corpo. O corpo também passa por uma saúde. E essa saúde total, ela, então, fala dessa harmonia espírito-corpo. Essa, talvez, seja a meta que nós desejamos, que, eventualmente, passamos alguns momentos nessa existência assim, mas desejamos, sobretudo, chegar nesse patamar futuro, embora um estado de completa saúde, ou seja, o espírito saudável e o corpo também saudável, totalmente, sem nenhum diagnóstico, do ponto de vista médico, não é, provavelmente, uma realidade possível nesse patamar evolutivo que nos encontramos. Mais cedo ou mais tarde, alguma afecção nos atinge, porque faz parte da existência que estamos vinculados. Mas, em alguns momentos, conseguimos, às vezes, usufruir, sim, desses momentos em que estamos harmonizados por completo, embora essa seja muito mais a nossa meta, numa visão médico-espírita, portanto, a meta do futuro, e não uma construção apressada do hoje. Pois bem, uma outra possibilidade seria uma doença parcial, em que o corpo está adoecido, mas o espírito está saudável. O corpo traz uma doença, mas o espírito está saudável. E, para a visão espírita, isso é completamente possível. Por quê? Porque nós acreditamos na reencarnação, na lei de causa e efeito. Então, por acreditarmos nessa visão, nós entendemos que muitas das doenças que acontecem, elas não são frutos desta existência. Elas são frutos de existências anteriores. E, às vezes, o espírito, justamente por estar saudável do ponto de vista psíquico, é que pode trazer a possibilidade de conseguir passar por aquele momento de adoecimento. É justamente por ter méritos que o indivíduo consegue adoecer naquele momento, porque ele vai conseguir dar provas de resistência, dar provas de resiliência, e, eventualmente, ensinar, inclusive, para aqueles que estão ao redor dele. E, aí, a gente vê, às vezes, nós, médicos, vamos cuidar de um paciente, e, às vezes, o paciente cuida de nós com a sua fé, com a sua resiliência. Ele nos dá uma lição, mesmo estando no leito da dor. Por quê? Porque o espírito, o ser, ele permanece saudável, passando por um processo, muitas vezes, expiatório, mas, eventualmente, também um processo provacional e, eventualmente, um processo missionário. Isso está lá na Bíblia, quando tentaram os apóstolos curar um cego de nascer, não conseguiram, e perguntaram, então, para Jesus, Senhor, quem errou para que ele nascesse cego? E, aí, Jesus fala, ao invés de repreender, porque, veja, a pergunta, por ser só, embute a visão reencarnacionista e de lei de causa e efeito. Olha, ele nasceu cego. O que é que ele fez no passado? Porque esse passado não é essa vida, tem que ser alguma outra vida. E, aí, Jesus não reprime, não repreende a pergunta, e, ao contrário, responde. No caso desse jovem, nem ele, nem os pais deles, e, aí, ele amplia, porque, veja, que coisa fantástica. Às vezes, não é necessariamente o espírito só que está encrencado. É a família como um todo. E, quando temos uma visão sistêmica, que seja da teoria sistêmica, que se casa muito bem, às vezes, em muitos pontos, na realidade, com a visão espírita, nós percebemos que o organismo familiar é um organismo vivo, assim como o organismo social é um organismo vivo. E, assim como existem provas e expiações individuais, há, também, as provas e as expiações coletivas de um grupo familiar ou de uma sociedade como um todo. Então, essa fala de Jesus amplia muito mais, ainda, esse aspecto. Ele fala, nem foi ele, nem foi a família, mas a doença nele veio para que se efetivasse a vontade de Deus. E, aí, ele, então, pega um pouco de terra, pega um pouco de saliva, faz lodo, coloca nos olhos do cego, que volta a enxergar. Trata-se de uma doença missionária. Não era uma doença que trazia uma pendência do passado, nem era uma expiação. Não era, também, uma prova. Era mais uma coisa missionária. Porque ele, estando dessa maneira, seria mais fácil acontecer a cura e ele daria o testemunho da fé. O testemunho de que existem coisas que nós não conseguimos explicar totalmente. O testemunho, portanto, que Jesus simboliza como o nome para que a vontade de Deus se efetivasse nele. Óbvio que toda missão envolve algum nível de prova, um nível de teste, porque é difícil fazer aquela tarefa mais grandiosa. No entanto, aquele Espírito era, sobretudo, um missionário, um missionário que, através do adoecimento, dava o testemunho da fé. Então, veja como é difícil nós fazermos um julgamento a partir apenas de um elemento físico sobre, digamos assim, o teor evolutivo ou o teor espiritual da pessoa. Porque aí está um exemplo de doença parcial. O corpo estava doente, mas o Espírito tinha resistência para passar por aquele adoecimento. Há situações, por exemplo, da moratória. Quantos colegas espíritas, lembro aqui pelo menos três, que iam desencarnar em determinado momento da vida, mas pelo trabalho que estava se efetivando de uma forma incoerente, de uma forma boa, eles tiveram a possibilidade de continuar no corpo e continuar na trajetória de vida. E me lembro, recordo, por exemplo, do Raul Teixeira, e posso contar, porque já conversei com ele a respeito, e falava assim, Raul, eu fico pensando que se você já está na moratória, porque ele sofreu um acidente, antes de ter um AVC, um AVE, um acidente vascular encefálico, ele teve um acidente de carro em que ele conta que ali ele estava programado anteriormente para a desencarnação. Mas devido ao trabalho que estava se efetuando, os espíritos deram uma moratória, e ele inclusive ia sentar no carro no local onde foi mais atingido, onde a pessoa que se sentou acabou desencarnando rapidamente. Então vejamos que situação. Ele já era para estar desencarnado, mas a moratória fez com que ele tivesse um tempo maior de vida, mas na moratória ele tem um processo de AVC. E aí então falava com ele, eu acho interessante, porque se você teve um AVC agora, numa moratória, é justamente algum processo que provavelmente você teria que passar em uma futura existência, mas a tua existência conseguiu ter harmônica, conseguiu ser equilibrada, e você teve mais um ganho, só que o ganho numa visão transdimensional nem sempre é uma saúde do corpo. O ganho é o espírito que tem tenacidade, o espírito que tem resistência, conseguir passar por mais uma dificuldade para poder sair dessa existência com mais vitória. E veja que coisa curiosa, se pensarmos numa visão transdimensional, a doença pode até ser um presente divino, uma oportunidade divina para podermos sair mais evoluídos, sair mais maduros desta existência. Então, nem sempre a gente pode fazer a reflexão tão rápida. A gente precisa ampliar a nossa visão e pensar de uma perspectiva transdimensional, reencarnatória, a lei de causa e efeito, portanto, para podermos perceber as nuances que existem nesse binômio saúde e doença. aí uma outra situação que eu também chamo de saúde parcial. Ora, a saúde está, a gente tem a saúde total, nós teríamos a doença parcial ou uma saúde parcial, a doença parcial por quê? Porque a pessoa tem uma doença no corpo, mas o espírito saudável para poder enfrentar inclusive essa doença, mas a gente também pode falar da perspectiva do espírito, a saúde parcial. A saúde está aqui boa, mas o corpo está adoecido. Mas também podemos usar essa percepção de saúde parcial ou doença parcial para uma outra perspectiva, que é a perspectiva na qual o corpo está saudável, mas o ser espiritual está cheio de dificuldades, cheio de mazelas. Há uma música que eu acho que simboliza muito bem essa fala que diz assim, eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe e está morrendo. É uma música para dizer assim, olha, não vale a pena muito cuidar do corpo, não vale a pena muito cuidar tanto assim, tem que gozar a vida ao máximo, aproveitar a vida ao máximo. Por quê? Porque a gente vai morrer e aí, olha só, eu estou vivendo, estou bem, tem pessoas que cuidam tanto de si e desencarnam, estão cheias de doenças. É uma visão muito parcial, porque talvez pudéssemos complementar o seguinte, não sei quando a pessoa cantou a música, se ela viver um pouco mais, provavelmente os excessos de não cuidar do corpo vão interagir sim num processo de adoecimento nesta existência. Mas vamos supor que a pessoa de fato não teve nenhuma doença mais grave, só as doenças mais comuns que a gente tem que a gente tem no nosso dia a dia. Aí a gente vai poder pensar com a visão transdimensional do espiritismo e a música complementaria. Eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo, mas quando for na próxima existência, eu já começo com a doença desde o berço, já começo com alguma alteração genética, já começo com alguma alteração que me dá a impossibilidade de uma saúde do corpo físico desde criança. Nasço, por exemplo, com uma deficiência de alfa-1-antripsina e meu pulmão vem como se fosse um pulmão de um enfisematoso, um pulmão bronquítico. Ou nasço, por essa mesma doença, com um fígado como se fosse um fígado cirrótico. Porque, não é generalizando, mas certamente um porquê anterior, e não vou colocar especificamente a causa, mas um porquê anterior que nos fala, especialmente quando falamos de doença genética que começa tão cedo, uma carga genética muito grande na doença, nós estamos também pensando bastante nas vidas anteriores, na lei de causa e efeito. Então, é importante pensarmos nisso para não fazermos classificações rápidas, até porque existiria o segundo ponto, e geralmente a gente pensa assim, doença total, saúde total e doença total, como se existissem esses dois polos. A doença total é esse estado, então, de completa desarmonia em que a pessoa está adoecida e permanece também com o espírito adoecido. Geralmente, a gente vai perceber sinais daquela pessoa que está com a doença muito difícil, mas ela aumenta a sua desdita através da revolta, através de vários processos que ampliam. É alguém, por exemplo, que está com uma infecção, uma AIDS, por exemplo, ou uma infecção agora como na COVID-19, um quadro mais grave, e essa pessoa tem uma postura, por exemplo, de tentar infectar os outros, sabendo que está infectado com a síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA, e sabendo que tem, não avisa a parceira, ao parceiro, e aí tem relacionamentos sexuais desprotegidos. Ou então, sai jogando, sai infectando em carnavais com seringas. Ou a pessoa que está com a síndrome da COVID e sai, por exemplo, lambendo locais públicos porque sabe que o vírus permanece vivo muito tempo. Eu não estou dando ideias, ao contrário, estou apenas trazendo o que se noticia, o que a gente sabe, aqueles, inclusive, que trabalhamos na área de saúde e temos contato. É um espírito revoltado que ao invés de aproveitar a doença para poder diminuir a sua revolta, ele aumenta ainda mais a sua desdita porque ele teve a postura justamente da revolta. Então, eu acho interessante essa perspectiva de a doença ser também uma possibilidade de aprendizado, uma possibilidade de podermos escolhê-la. Se a gente tem essa visão de que podemos ter a saúde total, que é muito mais a meta no futuro ou alguns momentos do hoje, que a gente pode ter uma saúde parcial, que seria a possibilidade do corpo adoecido, mas o meu eu interior bem saudável, de uma saúde parcial mais negativa em que o corpo está saudável, mas o espírito adoecido e que mais cedo ou mais tarde vai trazer repercussões e se eu não me cuidar, eu vou ter então a saúde, ter a doença total em que o meu corpo adoece e o meu ser permanece revoltado. Se eu faço essa perspectiva, eu posso começar a entender que a doença pode ser também uma escolha não no sentido pejorativo, não no sentido apenas de eu fazer escolhas perturbadas e aí ter um adoecimento, mas pode ser uma escolha também no sentido provacional, no sentido missionário, de eu poder a partir da minha conduta ensinar os profissionais de saúde quantos pacientes você como médico, você como enfermeira, você como fisioterapeuta, você como profissional da área de saúde, não teve a oportunidade de dizer assim, puxa vida, fulana, beltrana, fulano, é um anjo na minha vida, eu aprendo tanto com ela, quanto a gente não aprendeu e quanto dessas pessoas não podiam ter também doenças que poderiam ser verdadeiras bênçãos, não só para ela, mas para as pessoas que estão ao redor. Mas independente de qual seja a origem, escolha, qual seja a origem mais, digamos assim, negativa ou mais transcendente, positiva, nós temos a possibilidade de mudar a escolha diante do fato, diante da situação, mudar a percepção diante da situação. Por que isso? porque a gente pode, mesmo não sendo totalmente evoluído, permanecer um pouco mais resoluto. E eu acho interessante um livro chamado Nos Bastidores da Obsessão, de Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco, em que, em determinado momento, os benfeitores, inclusive, facilitam um processo tromboembólico em um personagem do livro, que vinha levando uma vida bastante desenfreada, e pelos méritos, não só dele, mas, sobretudo, na realidade, da família, da esposa, da filha e do trabalho que estava sendo feito, ele tem a oportunidade, veja que coisa, de, através de um tromboembolismo, fazer um AVC, ficar paralisado na cama por um bom tempo e nessa paralisia, em que ele foi recuperando aos poucos o movimento, ele receber diariamente a bênção do Evangelho, justamente, de uma filha que era uma desavença dele. E a filha estava, digamos, também, num processo de reabilitação emocional, reabilitação moral, e a doença do pai, que foi, digamos assim, planejada pelos benfeitores, fez com que desse um freio. E aí, o benfeitor explica assim, muitas vezes, os corações mais endurecidos, eles pensam na própria vida quando estão com o adoecimento que os coloca perto da possibilidade da morte. Então, a doença pode ser uma bênção. Como fala uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Colocando que todos nós, filhos de Deus, somos os seus eleitos, porque somos filhos dele, a dor pode chegar em nossa vida pela forma de doença como sendo uma possibilidade. uma possibilidade de mudança. Então, esse espírito, pela doença, começou a refletir, começou a ganhar o Evangelho e pôde, depois de se recuperar, ter uma outra forma de viver. Isso não é sempre que acontece. Quantas pessoas também a gente não vê que com a doença a pessoa, às vezes, fica mais revoltada, como deu o exemplo. Vai mudar, vai depender, portanto, da minha escolha mental. Então, embora avaliar essa questão mais física do adoecimento, seja bastante complexo, como eu estou colocando aqui de forma didática, mas que pega vários pontos da visão espírita que influencia positivamente a visão médica, ou seja, a visão médico-espírita, a gente pode também, em qualquer uma dessas situações, mudar a percepção, ou seja, a postura diante do fato e, aí sim, transformar até mesmo as expiações em sublimes tarefas. Eu sempre me recordo de um livro que me marcou muito chamado Sublime Expiação, Victor Hugo, pelo Divaldo Franco, editora Feb. Por quê? O nome já é chamativo. Sublime, a gente bota mais para missão, sublime tarefa, mas sublime expiação, por quê? Porque o personagem principal, o Lucien, o Juliano, em outra existência, ele, enquanto Lucien, ele tem um adoecimento que ainda era consequência da vida enquanto Juliano. E, veja que coisa curiosa, quando a vida tem uma viabilidade, já é um presente, porque, às vezes, a nossa alteração para espiritual é tão grande que nós não temos viabilidade de viver e acontecem abortamentos espontâneos. Acontece um teratoma, por exemplo, a gente tem tanto defeito genético que não é compatível com a vida. Acontece um abortamento espontâneo, que muitas vezes, não é sempre, pode ter uma questão mais vinculada à mãe e ali nem ter, digamos assim, uma vinculação com o espírito mesmo, é mais para a mãe passar por um processo de abortamento e passar pelo luto, mas, muitas vezes, é um espírito que tem a sua implicação, às vezes, porque tem muitas mazelas, muitas alterações perespirituais. Então, se nós estamos encarnados, é porque a nossa viabilidade nos deu a possibilidade de andar um pouco mais. Às vezes, é uma vida que demora menos, como você tem alterações que são viáveis para a vida, mas com a vida muito curta, mas já é uma possibilidade expiatória e que, às vezes, essa própria possibilidade expiatória faz com que mude. Quantas, eu não refleti, quantas vezes eu não refleti aqui em Pernambuco na epidemia da microcefalia, na epidemia do zika vírus, da chikungunya, provavelmente o zika vírus dando a microcefalia e depois vendo a abnegação das mães, a abnegação dessas mães para com esses filhos e a gente fica pensando que processo expiatório sublime que pode transformar as mães, pode transformar a família e pode transformar também uma sociedade ou pelo menos fazer com que nós fiquemos mais sensíveis e aí as crianças lá dando passos literalmente que não eram previstos e aí elas próprias também ensinando com a existência delas difícil outras perspectivas científicas para aqueles que acompanham. Então, queridos amigos, em se reencarnando ele teve algumas reencarnações que foram abortamentos espontâneos porque teve muita complicação no passado, uma vida breve e depois uma outra existência na qual ele era o Lúcia, o personagem do livro e na encarnação como Lúcia ele teve ranciníase, teve a lepra e ele teve tamanha postura digamos assim estoica de fé que ele acabava consolando as pessoas acabou fundando um centro espírita lá no Leprosar onde viveu e não mais podendo tocar piano começou a escrever poesias e aí o Victor Hugo coloca que é a sublime expiação porque aquele espírito ele passaria por outras vidas com dificuldades mais provacionais as duras expiações ele não mais iria precisar passar e a forma como ele passou foi sublime então independente de ser uma prova de ser uma expiação independente de qualquer classificação que a gente faça a postura mental pode ser diferente e transformar até uma dura expiação em uma sublime e expiação que nos ensina esse é o convite talvez que vivenciamos hoje nesse momento de doença coletiva nesse momento de de certa forma provação coletiva de certa forma também expiação coletiva em que a pandemia nos convida para mudar o nosso olhar e talvez Castro Alves resuma muito bem porque nos diz que há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer da luz do criador nós nascemos múltiplas vidas vivemos para mesmo a luz envolver mas buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade e em meio aos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor é a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução é a oficina onde a alma presa forja a luz forja a grandeza da sublime perfeição é a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor a própria flor que terna expirando cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz mas nesse cair ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz é a rígia bigorna o malho pelas fainas do trabalho a inchada fazendo pão ou o escopro dos escultores que transforma as pedras em flores em carradas de eleição é a própria dor que através dos anos dos algozes e dos tiranos anjos puríssimos faz transformando os neros rudes em arautos de virtudes e mensageiros de paz porque tudo evolui tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir mais galgar porque a vida é luz é esplendor já que Deus é o seu autor o universo é o seu altar é por isso que às vezes aqui na terra se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais e suas rútilas passagens deixam fugores deixam imagens reflexos que são perenais é o sacrifício do Cristo portentoso jamais visto no sofrimento da cruz sintetizando toda a piedade em cujo amor a verdade nenhuma pena traduz é Sócrates bebendo a cicuta é César tradendo a luta tirânico e conquistador ou Tcheline com sua arte às vezes o sabre de Bonaparte o grande conquistador é Anchieta que ia ensinando naquela época o índio infeliz mas sobretudo o exemplo de humildade de extremosa caridade do pobrezinho de Assis bendito sejam portanto aqueles que nesses dias difíceis semeiam o bem colhem a paz porque um dia também encontrarão a alegria e a paz que tanto desejam nas sendas da evolução é por isso que nos dias difíceis mesmo assim uma excelsa voz ressoa e no universo inteiro ecoa e insistentemente nos convida para frente caminhar o amor é a luz a que se alcança tenhamos fé queridos amigos tenhamos esperança para o infinito marchemos e no universo a是不是 o que apalem ter mais sim percebo a